Questão 5 propõe o seguinte, analise as informações a seguir, os vetores velocidade, impulso e força de um veículo ao ser acelerado tem mesma direção e mesmo sentido. Então vamos desenhar isso aqui, vou desenhar primeiro um carrinho, fazer um carrinho azul, desenhar um carrinho aqui, não sei se vai ficar azul depois. Carrinho, sugestões, vamos aguardar as sugestões, ai ele sumiu com as sugestões, pera ai, vai ter de novo. Rodas, arenagem, uou, super. Não, ai, um carrinho, esse carrinho aqui parece bom, uou, maravilhoso esse carrinho aqui. Ok, um veículo então, um veículo. E ele diz o seguinte, é, ele, a primeira informação, os vetores velocidade, impulso e força de um veículo ao ser acelerado tem mesma direção e mesmo sentido. Bom, então, velocidade. Vou desenhar aqui primeiro o vetor velocidade. Deixa eu pegar ali um vetorzinho. Vetor velocidade, vou pintá-lo de verde. Vetor velocidade. Ele tá falando aqui, uuuh, nossa, véia. Vamos meu filho, funciona. Aí. Um vetor. Ah, o vetor velocidade, desenho um vetorzinho mais fino aí. O vetor velocidade. Isso aqui seria velocidade. Vetor, vou fazer isso aqui mais fino. Mais fininho. Aí tá bom. O vetor velocidade vai ter o mesmo módulo direção e sentido. O mesmo módulo não, perdão. A mesma direção e o sentido do vetor impulso e do vetor aceleração. Isso mesmo que tá escrito aqui? A força do veículo ao ser acelerado tem a mesma direção, os vetores velocidade, impulso e força. Você quer saber, impulso e força. Ele tá afirmando o seguinte, o impulso, a velocidade, vou fazer três aqui, a velocidade, o impulso, bota o impulso de laranja, e a força, vou desenhar o primeiro impulso. Então aqui ó, não necessariamente tem o mesmo tamanho do, não necessariamente tem o mesmo tamanho da velocidade, não necessariamente tem o tamanho diferente. Pra conseguir clicar aqui no meio, eu vou gostar bastante. Não consegui, deixa eu aumentar esse aqui. Aí, esse que é o vetor impulso. Impulso. E o outro aqui é o vetor força. Força. Bota ele aqui de cima, escrever força aqui. Força. Tá falando que esses três vetores tem a mesma direção e sentido. Se o automóvel for acelerado. E a gente sabe aqui ó, que... A aceleração... Vou escrever de preto. Tenho preto aqui, deixa eu apagar isso aqui. A gente sabe que aceleração... A aceleração... É igual a variação da velocidade... Em relação ao tempo. Ele disse que está acelerando esse veículo. Quer dizer que... Esse veículo, ele vai ter a sua velocidade final maior que a sua velocidade inicial. Logo, a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a inicial, vai ser um resultado positivo. Então, a mesma direção aqui, do vetor velocidade, tiver aceleração 1, também vai ter. Por que a gente usa da direção e do sentido da aceleração? Porque força é igual a massa vezes aceleração. E se aqui, por ser um movimento progressivo, a velocidade tem o mesmo sentido aqui da aceleração? Consequentemente, a força aqui também vai ter o mesmo sentido da aceleração. Todos aqui no sentido para a direita. Na direção horizontal, no sentido para a direita. E se o impulso é igual a força vezes a variação do tempo... Ora, se a aceleração já estava com o mesmo sentido da velocidade... Logo, a força também estava com o mesmo sentido da aceleração... E o impulso é força vezes a variação do tempo... O impulso vai ter o mesmo sentido dessa força. Então, essa questão A, ela é verdadeira. A questão A está falando... Está correta. Os vetores velocidade, força e impulso terão o mesmo sentido... Na direção horizontal, quando o carro for acelerado. Aliás, é o item 1, né? Ele escreve item 1 aqui. Deixa eu apagar aqui. Item 1. Item 1. Ficou de verde. Está ótimo de verde. O item 2 vem afirmando assim, ó. Cadê o item 2? Aqui. Se um veículo está em velocidade constante... O módulo dos vetores impulso e força... São nulos. Hum... Impulso e força são nulos. Vamos ver aqui. Vamos apagar tudo isso aqui. Deixar só... Aqui. Apagar aqui. Ele está falando aqui que agora a velocidade é constante. Se a velocidade é constante... Significa que a velocidade final é igual a velocidade inicial. Logo, a aceleração é zero. Então, a aceleração aqui... É igual... A zero. Vou botar aqui e cortar para identificar o zero. Se a aceleração é igual a zero... Quando você faz força igual a massa vezes a aceleração, com essa aceleração igual a zero, significa que isso aqui também vai ser igual a zero. E se impulso é igual a força vezes a variação do tempo, e a força já é zero, então o impulso também será zero. Isso significa que esse carro está se movendo com uma velocidade e que não há nenhuma força atuando sobre ele, provocando uma aceleração e mudando sua quantidade de momento, que resulta no impulso. Então, essa afirmação aqui... Os vetores de impulso e força de um veículo ao ser... Aliás, aqui... Ah, eu li a 3, na verdade. Nessa aqui eu li foi a 3. Se um veículo está em velocidade constante, o módulo dos vetores de impulso e força são nulos. Essa aqui é a 3, perdão. Deixa eu colocar aqui. Não é a 2, é a questão. É o item 3. Item 3 que a gente está analisando agora. Fiz fora da ordem. Esse item 3 também é verdade. Deixa eu reler ele aqui. Se um veículo está em velocidade constante, o módulo dos vetores impulso e força são nulos. O módulo do impulso igual a zero e o módulo da força também igual a zero. Corretismo. Se a velocidade for constante, não tem aceleração. Logo, não há força e não há impulso. O item 3 está correto. Agora sim, vamos analisar o item 2. O item 2 diz assim. O item 2 é o reverso do item 1. Os vetores impulso e força de um veículo ao ser freado têm sentidos opostos ao vetor velocidade. Sentidos aos vetores impulso e força de um veículo ao ser freado têm sentidos opostos ao vetor velocidade. Se o veículo está sendo freado, a gente vai ter uma aceleração aqui. Então assim, aceleração igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo. E isso é v final, v final menos v inicial, sobre delta t. E nesse caso aqui, como ele está freando, ele diz que está freando e a gente consegue ver isso, significa que a velocidade final dele vai ser menor que a velocidade inicial, que vai ser uma velocidade maior. Então o número menor, menos 1 maior, vai dar um resultado negativo para a gente. A gente vai ter um sinal negativo para essa aceleração. Essa aceleração negativa vai significar que ela tem um sentido oposto ao sentido desse vetor velocidade aqui que esse carro está tendo agora e vai diminuindo. Esse vetor velocidade aqui vai diminuindo, é uma velocidade variável. Com o tempo, quando ele começa a ser freado, esse vetor vai diminuindo. Deixa eu pegar aqui, se esse vetor tinha esse tamanho aqui, quando ele freia, é uma aceleração negativa, então a velocidade vai diminuindo. Então essa aceleração, o vetor dela vai ser oposto aqui. Ela vai ter um vetor oposto ao movimento, a aceleração do freio. Quando você pisa no freio, isso representa uma aceleração negativa. E como força é igual, novamente, a massa vezes a aceleração, o sentido e a direção da força acompanham o sentido e a direção da aceleração. Logo a aceleração aqui também vai estar com o sentido oposto. E se o impulso é igual a força vezes a variação do tempo, o impulso assume a mesma direção e o mesmo sentido da força, então o impulso vai estar aqui contrário. No item 2 ele está dizendo, se os vetores impulso e força de um veículo ao ser freado, tem sentidos opostos ao vetor velocidade desse veículo. Essa afirmação, a afirmação 2 também está correta. Aqui no livro, nenhuma dessas respostas aqui é correta afirmar que somente ABCOD, nenhuma contempla o que a gente analisou aqui matematicamente, vetorialmente. O livro não traz um gabarito correto, nenhuma alternativa de seleção correta. Questão 1, 2 e 3, o item 1, 2 e 3 da questão 4 estão corretas. Questão 4 não, questão 5. Até a próxima questão.